No vídeo de hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre a NCCBet. Se a NCCBet funciona, se a NCCBet paga mesmo. Eu vou contar toda a minha experiência que eu tive com ela. Então fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe importante aí. E eu vou te dar um alerta aí pra evitar que você perca o seu dinheiro. Bom, pessoal, eu comecei a jogar ali na casa, né, nessa casa de aposta, a NCCBet. Comecei a jogar uns joguinhos ali, Fortunity, Fortuny Mouse, Ganesha. Cara, nos primeiros dias ali eu comecei a fazer grana e tal. Beleza, passou mais ou menos uns 20 dias, eu já tava com uns R$1.800 lá de saldo na conta. E aí quando eu fui sacar, pessoal, eu tive uma grande surpresa. Eles não liberam o saque, eles pedem documento, pedem verificação de dois fatores. Tirei foto lá, tirei selfie com o documento, tudo certinho. Cadastrei e-mail, recebi o SMS também no celular, tudo certinho. Mas na hora de sacar, eu não consigo sacar. Eles não tão liberando o saque. Então, assim, toma cuidado com qual caso de aposta você vai jogar seu jogo aí, pra você vai fazer sua grana, porque algumas casas não estão pagando. Então aí a NCCBet, com certeza aí você vai ter dor de cabeça, assim como eu tive. Aí não consigo sacar o dinheiro, vai fazer mais ou menos um mês que eu tô lá tentando sacar com saldo na conta. Não libera o saque. Mas, assim, vamos atrás dos direitos e tal, tudo certinho. Mas, cara, a NCCBet, infelizmente pra mim, não funcionou aí. Mas, eu tinha um amigo que me indicou uma outra casa. Eu falei, cara, essa casa paga mesmo, né? Ele me mostrou os saques lá, sacando tudo certinho. E essa casa realmente tá pagando. Tá pagando todo dia. Eles pagam lá um saque por dia, você pode fazer. Não é cobrado nenhum valor, nenhuma taxa. Eles fazem um saque lá direto no Pix. E eu testei. Antes de fazer esse vídeo, eu testei. Pra trazer um conteúdo aqui de qualidade pra você. Testei essa casa aí durante os 40 dias. Consegui sacar várias vezes. E até eu vou te deixar aqui pra te ajudar. Vou deixar aqui o link da casa, o livro que eu cadastrei. Vai tá aqui embaixo, tá? Pra você se cadastrar e você já ganha bônus também. Você fazendo o primeiro depósito, já ganha bônus. Eles dão o dobro. Então, por exemplo, você cadastra lá e deposita 100 reais. Você já ganha mais 100 reais de bônus pra jogar. Então, assim, a casa é top. Tá pagando direitinho. E, assim, testei. Tá certinho a casa. Não tenho o que falar, cara. Tô muito satisfeito aí. Tô fazendo umas estratégias aí no Fortuny Tiger. Pra quem não sabe, o jogo do Tigrinho. Tá dando muito certo nessa casa aí. Vou fazer depois um próximo vídeo. Falando um pouco dessas estratégias aí também. Que eu tô fazendo pra dar certo pra ganhar no jogo do Tigrinho. Então, se você gostou do vídeo aí, deixe seu like pra ajudar o canal. Se você tiver alguma dúvida sobre a casa aí. Ou se você quer que eu vá atrás de outra casa. E você tem interesse aí de saber se funciona ou não. Deixa aqui nos comentários que eu vou atrás. Eu vou testar a casa. Eu vou testar se vale a pena ou não. E aqui a gente trabalha com a verdade. Aqui a gente fala a verdade. Se paga, paga. Se não paga, a gente fala mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.